Pera, 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 antes de qualquer coisa, esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abrir caixas de skins de CSGO atualmente. E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4x4 Neonor. E se você quiser ganhar essa skin, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag M4x4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, entra pelo link que está na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O. Vai te dar 35% de bônus no depósito. Lembrando que utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta gama Doppler, no valor de R$3.500. Para participar é só utilizar o cupom SALLO. E esse cupom é ilimitado. Dá para você utilizar quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar o sorteio. Aí você bate uma print de tela cheia mostrando que utilizou o cupom e manda no formulário que está aí na descrição. Caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin, você clica em adicionar fundos a conta. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viaje2AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO e adiciona fundos a conta. O link do site está aí na descrição. Vamos tentar aprofitar em alguma caixa aqui, mano. Vai. Caixa do Fallen. Cinco vezes a do Fallen. Bora. Ai, papito. Já deu ruim. Já deu ruim na... Não quero nem ver, mano. Ai, meu Deus. O Fallen só me ferra. Agora é a coldzera. Quatro do cold. Vamos fazer um contrato com tudo. Ai, pelo amor de Deus. Vou pegar uma USP Neonor para sortear para vocês. Vai, contrato 120 dólares. Com a Navaja. 700 dólares. Dá para a gente abrir quatro facas. E as quatro facas que vierem é contrato de novo. A gente vai fazer o contrato com a Navaja e as quatro facas para ver o que a gente ganha. É, veio uma... Tá. Contrato. Um, dois, três, quatro, cinco. Contrato de 600 dólares. Foi. Veio uma Desert Gold Blaze. A gente perdeu mais ou menos metade do que a gente ganhou. E eu vou pegar essa USP Neonor para sortear para vocês. Ih, não está dando para pegar a Neonor. Tá, eu vou pegar uma M4A4 Neonor para sortear para vocês. Então, mesmo preço. Peguei uma M4A4 Neonor para sortear para vocês. Mesmo preço, não tem importância. É que a USP não estava mais disponível. Vamos só esperar chegar essa M4. Eu já mostro para vocês. E daqui a pouco vocês vão ver o novo carro que eu vou passar um tempinho com ele. Lembrando, o carro não é mil, não é comprado. É emprestado, ok? Chegou a M4 de vocês. Ela vale 20 dólares. Tá aqui, ó. 105 reais. Para participar do sorteio dessa M4A4 Neonor, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag M4A4 e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, vamos lá para eu revelar o carro que eu vou ficar um tempo. Salve, salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Salto. Eu não sei fazer esses negócios de vlog, não, rapaziada. Manos, hoje eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês. Vocês podem ver, eu estou aqui em um carro diferente. Olha o Andrezão aí. Eu estou agora em um Golf GTI que o Zanin deixou comigo. E o que acontece? O Jaguar que eu comprei está passando por um processo de melhorias. A gente está melhorando o Jaguar em alguns quesitos, digamos assim. E, Manos, ele deixou comigo dois, três dias o Golf GTI. E hoje eu estou indo lá pegar um outro carro com ele, que ele vai deixar aí comigo mais um tempinho. Enquanto o Jaguar não fica pronto. Manos, eu estou no mínimo ansioso com esse carro. Andrezão, o que você acha desse carrinho? A galera vai pirar, você vai ver. A galera vai pirar? É um outro nível. Nossa senhora. Aí ele vai deixar comigo aí um tempinho o outro carro. Aí no título vocês já devem ter visto, mas vamos fazer um suspensezinho. Vou mostrar aqui para vocês também o Golf GTI que a gente está. Mano, muito da hora andar no Golf GTI. Esse que ele deixou comigo é um 2016. E, Mano, motorzão absurdo do Golfeira GTI também. Então, rapaziada, se você gosta de vídeos de carro e motos, né? E a gente também vai buscar a moto. Só que não vai levar embora a moto hoje, porque o Andrezão não tem carteira. Então, eu vou voltar dirigindo a Panameira. Então, a gente, na próxima vez, quando for buscar o Jaguar, eu levo alguém para buscar a moto também. Então, se você gosta de vídeos de carro, moto, etc. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então é isso. Agora vamos pegar a estrada. Deixa eu só mostrar para vocês um pouco do interior aqui desse Golf GTI. Lembrando, agradecendo aí também o Zanin, que está proporcionando para a gente esses carros para fazer teste, etc, etc, etc. Tamo junto. Aqui está, rapaziada. Esse aqui é o Golfão GTI. Mano, carrinho maneiraço. Por fora, ele é um Golf normal. Tipo, eu acho que todo mundo já deve ter visto. O Andrezão está aqui. Pá, esses bancos aqui são muito loucos. E, mano, o motor desse carro é 240 cavalos. Ele tem um torque, mano, absurdo. E é isso, pá. Eu acho que ele é bem parecido com um Golf normal. A única coisa que muda mesmo são os detalhes de vermelho. E o motor dele, que é um absurdo. É isso. Agora vamos lá para o Zanin para a gente dar uma olhada nesse carrinho novo que ele vai emprestar. para nós. Ai, meu Deus do céu. Estou animado. Está animado, Andrezão? Está animado mesmo? Já andou nesse carro? Eu também nunca andei. Vai ser hoje. Ai, meu Deus. Vamos. Então, rapaziada. Já cheguei aqui na cidade vizinha, que é onde fica a Zanin. E estou indo lá na concessionária agora para dar uma olhada nos bebezinhos que estão esperando pela gente. E já vou mostrar para vocês, fechou? Estamos chegando aqui já, para cima. Mano, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, fechou? Um beijo. Vamos que vamos. Olha só aqui onde estamos. Aí, ó. Zanin Motors. Vou dar uma setinha aqui e já vou parar. Essa é a loja do Bravo. Chegamos aqui, ó. Agora saiu do carro como? Mascarazinha bolada. E agora eu estou animado. Estou animado para ver o que tem aqui para nós, que o Zanin falou que é coisa boa, hein? Ih, meu Deus do céu. Zanin Motors. Adriano, já coloca aqui na tela o Instagram do Zanin para mim, por favor? É isso. Vamos para cima. Ai, meu Deus do céu. Andrezão, você está animado igual eu estou animado? Mais animado que você. Ih, caramba. Vamos, vamos, vamos. E, rapaziada, aquela moto preta que eu tinha mostrado no vídeo que eu tinha pego, o Zanin conseguiu um negócio melhor para mim por uma diferença de preço pequena. Essa daqui é a CB1000R também, 2015, com menos quilômetros rodados. E também numa cor que me agradou um pouco mais, mano. Achei bem legal. O que você achou? Linda, melhor, muito mais linda que a outra. Você achou muito mais linda que a outra? Show de bola. O que você achou, Andrezão? Vai causar muito. Vai parar tudo, velho. Nossa senhora. Vamos ligar ela para ver como é que ela está? Vamos, tem que pegar a chave. Meu Deus do céu, cadê a chave? Vamos achar a chave, vamos achar a chave que eu vou ligar para vocês. Enquanto isso, eu vou mostrando os detalhes. Tá maluco, Papito. Tem que deixar só o cano? Só o cano. Tem que deixar só o cano? Só o cano, tem que deixar ou deixa assim mesmo? Cara, eu acho legal assim. Boa demais. Então, rapaziada, chega de enrolação. É esse aqui o carro, mano. Panamera Turbo. Meu Deus do céu, deixa eu filmar aqui do lado. Uma Porschezinha, simplesmente uma Porsche. Mano, eu nunca dirigi uma Porsche. Vamos deixar o busão passar. Eu nunca dirigi uma Porsche, mas confesso que é um dos meus sonhos, mano. Olha a frente. Tá maluco? Olha a frente desse carro. E aqui tá o meu. Dá uma briga. Bom, Andrezão? Aqui o jaguarzinho meu. E aqui a panameira que nós vamos brincar hoje. Tá terminando só de fazer alguns detalhes no jaguarzinho. Vai voltar. Quase pronto. Quase pronto já. Mano, as rodas do jaguar eu acho muito louca. Vamos ver então essa panameira por dentro, bora. Meu amigo. Tá à venda também. Inclusive, se alguém quiser comprar, né? Tá à venda. É, ó. Zanima, já faz aí a sua propaganda. Se alguém quiser comprar, indicação do saulão. Eu ganho porcentagem? Comissão? Comissão do saulão. Aí, ó. Quem quiser comprar ainda, fala que foi pelo saulão. Quero comissão agora. Nossa. Mano do céu. O banco abraça, mano. Tudo elétrico. Tá maluco? Olha esse carro por dentro, né? Teto solar. Mano, é por... Cadê o botão, mano? Eu tô perdido aqui. É onde? Essa chave, ela tem um sensor. Ah. Só vira aqui. Ah, e vira essa chave do lado. Isso. Olha só que diferente. É desse lado aqui. Nossa. Andrezão. É forte. Qual que é a potência? Qual que é o... Quantos cavalos tem? Tem um cavalo na carreira. Eu não sei nem exatamente. Deve ser uns 400 cavalos. Ó, a pressão. Aqui já pitou que a pressão do pneu tá baixa. A gente já vai regular. Mano do céu. Que carrinho absurdo. Isso é louco. Olha só. É tanto botão que não dá nem pra saber o que tá acontecendo aqui, mano. Olha a quantidade de botão que tem o carro. Meu Deus do céu. E é tudo aqui, mano. Tipo, aqui do lado também tem. Nossa. Tô perdido. Tô perdido aqui. Entra aí, André. Não, entra aí no motorismo pra você ver como é que é. Você vai entender o que que o banco abraça. Olha isso. Só falta massagem até. Tá malucado aí o motor? Não, muito louco o câmbio. Agora eu quero dar uma olhada nesse motorzinho, mano. 550 cavalos. 550 cavalos? Mano, esse pouco que a gente acelerou, olha como que o negócio já tá. É V8. Mas isso aqui... 4.8 turbo. Motor 4.8 turbo V8. Ai, meu Deus do céu. Senhor da glória. Vamos dar uma volta, André? Nossa senhora. Será que o Rodrigo vai deixar eu ficar um pouquinho com o carro mesmo? Será que vai deixar eu ficar uns dias com ele mesmo? Não tô acreditando, não. O papo vai dormir isso aí, hein? Nossa, olha o banco dos carros, mano. Tudo elétrico. Eu não tô acreditando. Olha isso aqui, dá pra regular aqui, ó. Ele abaixa, fica mais suave. Ele vem pra frente. Tudo aqui, ó, no botãozinho. Teto solar. Tá maluco. Vamos desvendar esse carro, então. Vamos descobrir se embora, Andrézão. Rapaziada, deixa aí nos comentários. O que vocês acham da Panamerinha? Um dia a Saulinha vai ter ainda. Próximo. Próximo? Próximo. Eita, preula. Comprado aonde, Saulinha? Na Zaninha, obviamente. Vem pra cá. Ó, mas agora é sério. Vou querer comissão nas vendas mesmo, hein? Vou vender carro pra caralho. Aqui tem o quê? Tem Onix, HB20, tem tudo. Tem WRV, HRV. Civic, Civic é bom. Já tive Civic. Civic é um absurdo. Olha isso, então. Vamos dar uma voltinha. Meu Deus do céu. Fica à vontade. Ai. Tá maluco. E aí, Andrézão? Absurdo esse carro. É nave espacial, né? Pode falar. A gente tá indo pra lua também. Então grava aí, Andrézão. Grava aí pra nós. Como agora tá só nós doidando o carro, se você tiver com coronha, eu já peguei o meu, eu vou tirar a máscara. Se eu tiver, eu peguei o seu. Mano, o TT, ele é muito absurdo, mas tipo, não chega nesse nível, tá ligado? Ó, aqui regula também o volante. Será que o volante também regula em botão? Show. Já entendi. Ah, agora sim. Ah, não é? Ah, não é? Ah, põe a réa, né? Não, não quero réa, não. Nossa, agora é a hora da verdade. Mano. Enfriu na barriga, Sal? Vamos passar no posto pra calibrar isso aqui. Mano, eu tô dirigindo um Porsche Panamera. Você tem noção da mesma coisa, né? Olha isso. Não, o mais legal é a chave. Olha isso. Não, a chave é um absurdo. Andrézão, você tá filmando tudo o turno. Não tô, não, tô filmando você. Salim ficou até mais bonito, né galera? Comenta aí, galera. Ficou até mais bonito. Emagreci quantos quilos dentro do carro? Não, você tá perfeita. Não tem como melhorar. Não, não tem como melhorar. Parece que vai empinar o carro, mano. Parece que vai empinar. Você tá maluco. Tô parecendo uma criança, sabe? Dentro daqueles quadriciclosinho de... Nossa. Mano de céu. Que absurdo, galera. Mostra aqui os botões do carro pra rapaziada. Olha isso. Rapaziada. Me agradecendo aí o Zanin novamente por... Por realizar mais um sonho do Saulinho. Eu nunca andei num Porsche. Tipo, é um dos sonhos, assim, ter um Porsche. Um dia a gente conquista. Só que... Mano. Um absurdo esse carro. Um absurdo mesmo. Vai, Fih. Vamos ver, vamos ver. Eu quero escutar o longo, mano. Meu Deus do céu, hein? Ele tá original esse carro. Imagina mexido. Imagina na mão do Saulinho. Imagina. Nós não gostamos de mexer no carro, né? Alô, Tico. Alô, personalidade. Eu não sei pra que funciona metade desses botões. Eu nem imagino. Tem aquecedor no banco. Isso aqui eu sei que é isso, ó. Aquecedor. Vai, Andresão. Aquece só a bunda. Aquece o quê? Tá aquecendo aqui a bunda. Aí você vai me falar se aqui se esquenta mesmo ou não. Vamos ver, vamos ver. O dia ele diz que você tá com frio no... É. É. É, pra aquecer, né? Vamos ver se vai aquecer. Quero saber. Tem que me falar. Pior que tá esquentando mesmo. Tá esquentando mesmo? Aquece o seu aqui embaixo. Tô aqueceu mesmo. Tá esquentando pra c****** aqui. O Rabico, ó a viga aqui, hein, pê. Eu abri o aerofólio. Nem sabia que tinha aerofólio. Você viu? Nússer, vai. Grava lá. Pera aí, fechei. Olha. Olha que legal. Depois a gente grava lá fora. Nossa. Ah, mano, é imoral uma coisa. O que é isso aqui? Um binóculo. Parece que é o escapamento isso daí. Será que vai ficar barulhento? Acho que abre o escapamento, vai. Nossa. Passando em frente da Zanin, mota. De novo. Tamo indo embora. Tchau, Zanin. Muito obrigado pelo presente. Aqui, certamente... É isso eu não sei. Vamos apertar tudo, não, né? Vai que... O carro desmonta, tá ligado? Ah, tem como... Mano, isso aqui parece, pelo menos, ser pra o carro ficar mais baixo. Deixa eu ficar parado pra gente apertar esse. Calma. É o posto que a gente abastecer... Tá fechado. Tá fechando. E pior, que barulho dele ficou mais bonito depois que você abriu o escapamento. Ele é tipo um difusor já instalado no carro. É o original de fábrica. Olha isso, rapaziada. Nossa. Pode dar uma pisadinha? Pisa, vai. Olha isso aqui, galera. Eu aperto o botão... Esse bagulho fecha... E esse bagulho abre. Mata... Não sei pra que serve esse negócio, não. Mano, o banco do André realmente tá quente. Deixa eu desligar isso. Nossa, mano. Que maneiro, galera. Isso é louco. Só agradecer mesmo por tudo isso. Fechar o escapamento. Vamos ver se muda o barulho. Fechei o escapamento. Filma lá. Mano, olha como que... Só cabe duas pessoas atrás. Olha como que a galera vai, mano. Entra aí, entra aí, André. Tem a regulagem de tudo aqui atrás. Eu nunca vi carro nesse naipe, mano. Olha isso. Esquece. Eu vou fazer loucura, Andrézão. Andrézão. E aí, rapaziada, deixa aí nos comentários. O que vocês acham que eu devo fazer? Mano, dirigindo parece que você tá com um carro mais pesadão. Um carro mais... É o Batmóvel, né? É o Batmóvel. É o Batmóvel. Esse aqui é o Batmóvel real. Então, vamos ver se o Zanin já chegou pra gente conversar. Se a gente vai poder ficar realmente esse final de semana com o carro. Porque, mano... É capaz de ser eu ficar o final de semana e comprar essa merda. Não, eu tenho certeza. Fudeu, fudeu, fudeu. Quem conhece sabe. Fudeu. Rapaziada, vou fechar aqui os vidros. Liberou o Zanin realmente. A gente liberou o carrinho pra nós. Ó, entrando aqui na rotatória. Fechar o teto solar. E agora, eu vou fazer uma coisa aqui de outro mundo. Clica aqui, Andrézão. Sport Plus. Deus não comanda. Eu vou ter que segurar meu pé. Ai, ai. E agora? A hora da verdade. André. Nem fala pra rapaziada, mas nós tá sentindo. E o carro a pleno, de boa. Nem sentimos nada. Mano, tá 50 por hora. 50 por hora. Esquece, papito. Mano, eu tô em choque. André. Ó, o rapaz da frente da Maroc, ele já entendeu que é pra ele sair da frente. Mete o pé, pelo amor de Deus. Você tá mal? Tá. Vamos ficando por aqui, Andrézão. Daqui a pouco, lá em casa, eu vou mostrar mais detalhes do carro pra vocês. Mano, novamente agradecendo o Zanin Motors, ok? Zanin Motors. Já segue lá no Instagram. Inclusive, tá rolando um sorteio no Instagram de uma Carambit. Que eu tô fazendo junto com eles pra gerar seguidores pra eles. Então, participem do sorteio da Carambit junto com o Zanin, fechou? Grande abraço, daqui a pouco a gente tá de volta. Então, rapaziada, cheguei em casa aqui já. Que tal o Porsche? Vai ficar comigo um tempo. É um Panamera. As rodas dele que da hora. Mano, não tem nem o que dizer. Esse carro é simplesmente um absurdo. Você tá maluco? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, rebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau.